Opa, opa! Estamos ao vivo, ao vivo com o Projeto Acorde. Olha, semiacústica! É uma semiacústica da... eu não sei como é que pronuncia, essa é da Waldman, da Weidman. Agora tem um som maravilhoso, cara. É uma guitarra que eu comprei no escuro, que aí não entendia de nada, mas quem... os músicos que pegam ela aqui na região, rapaz, que eu fiquei... o acabamento dela é impressionante, viu? Mostra de novo ela aí! Mostra de novo! Ela é bonita, hein? É, tem um som... então agora tá semiacústica pra ligar aqui a guitarra, o aparato, mas até vou dar pra treinar no silênciozinho, ó. Dá uma mostradinha nela de novo aí, pro pessoal aí. O meu pequeno tiraram dois botãozinhos aqui dela, os artistas, aqui, ó. Olha aí! Mas já vou repor aqui, ó. São quatro botões, volume, médio, agudo. A alavanquinha dela tá... tá aqui, desligada. Vai pra ponte, vai mais pra cima do braço. Tudo aprendendo com dica sua, tá? Não sabia de nada pra que servia nada de botão aqui, essa alavanquinha pra onde ia. É, tudo novo. Aí eu fiquei pensando... aí eu lembrei de uns aplicativos que eu tenho aqui, que é... pô, se a versão gratuita é desse jeito, imagina a versão que a gente entra na plataforma relâmpago. Eu disse, caramba! A gente que tá na versão gratuita tá perdendo muita coisa lá dentro também, viu? Como é o nome do que participou com você anteriormente? Fugiu agora? Cara... O Marcos Vinícius? O Marcos? O Marcos é fenomenal. Fenomenal. Ele faz um mês e meio. Poxa! Eu tô... Agora, em 25 de abril, eu vou fazer um ano. Eu fiquei nessa loucura de pandemia aí, tive uma pneumonia, fiquei isolado dentro do quarto. No celular, eu já conhecia todas as programações do YouTube, os canais. Eu disse, cara, eu tenho que fazer alguma coisa diferente. Tirei o violão. O violão fizeram uma arte ali com ele, quebraram a mão dele. Eu tenho que comprar outro. Mas descuide o meu, né? Sempre tem aquele ditado, mantenha fora do alcance das crianças. Mas, se não, não. A gente chega lá, a gente faz da semiacústica uma guitarra e vai usando um violão também. O braço é um só. É? A escala é uma só. Você comprou agora? Acabou de comprar agora? Nada. Tem tempo, dono. Assim, um tempo, seis, sete meses. Mas a mãe tava ali que eu não sabia nem pra onde ia. Pra galera que não sabe o que é semiacústica, é a mistura de violão com guitarra. Porque ela tem um corpo oco por dentro e sai o som também sem estar ligado. É? E também serve como... É. Sem estar ligado, já sai o som pra estudo, pra não ter aquela parada toda de ligar. Não tem aquele... O som do violão mesmo, né? Mas tem... Mas a grande sacada desse modelo de guitarra é criar uma timbrística, uma qualidade sonora bem aveludada, macia. E quando pluga ela, ela tem um som que mistura a guitarra elétrica com a acústica. Fica com uma sonoridade muito bonita. Essa é a que é o principal objetivo, né? Do inventor. Imagine isso num palco. É. Uma causa atenção, a outra descansa. B.B. King, quantos músicos fantásticos que não usaram essa guitarra aqui. Ela é linda em vários estilos. Todos os estilos ela cai bem. Parabéns pela aquisição. Pronto. Doni, só uma pergunta com relação a isso. A gente escuta muito a galera de música, também não é errado também, porque quem sou eu pra julgar o outro, né? Mas ele já aprendeu daquela forma. É aquele mito, ó cara, deixa de tá dando guitarra, som de acordes de violão na guitarra. A guitarra tem seus acordes específicos, tal. Eu disse, bom cara, eu sou meio questionador, né? Eu disse, bom, se tu não tem um violão no palco, eu acho que não tem nenhum problema. Agora se tu tem um violão que tá fazendo aqueles acordes maiores, tudo bem. Você vai pra aquele que a gente, pelo menos eu estudei um pouquinho, é o que chama ponta do acorde, né? Você trabalhar com aquelas três cordinhas mais agudas lá da guitarra, não usando muito a parte de baixo, porque o violão já tá lá com o grave, né? Aí assim, fica bonito. Mas se você não tem um violão no palco, eu acho que não tem problema nenhum. Claro que não. Então, eu acho, olha que maluco que eu penso, né? Olha, tem um mito que eu acho que você fez eu lembrar agora. As pessoas, no Brasil acontece isso aí, tá engraçado. As pessoas, elas desconectam totalmente a guitarra do violão. Eles acham que a guitarra é um instrumento e o violão é outro instrumento. Então, é o mesmo instrumento. Tem gente que pensa a guitarra como um instrumento de solo. Não tem nada a ver. No mundo inteiro, pra quem não sabe isso, ó, no mundo... Assim, tirando os países que falam língua portuguesa, né? Cabo Verde, tem aluno lá de Cabo Verde. O resto do mundo não conhece essa palavra violão. O mundo inteiro fala guitarra acústica e guitarra elétrica. É o mesmo instrumento. O violão, a guitarra nem existia. A guitarra nem existia. Na verdade, o nome vem de guitarra. É coisa lá do... Coisa muito antiga. Lá dos gregos. Então, vem da cítara. Cítara, aquele instrumento que parece uma arpinha. Cítara, guitarra... Até ficar o nome... Até chegar a dominar a Europa toda. Então, tinha guitarra. Guitarra clássica, guitarra barroca. E era tudo violão. Guitarra clássica, guitarra barroca. Com corpo maior, com corpo menor. Com cordas duplas. Guitarra clássica, barroca, guitarra, não sei o quê. Só guitarra. Só guitarra. Chegou... Aí, chegou em Portugal... Chegou em Portugal... Olha que história interessante. Lá em Portugal... Acredite ou não? A viola não é do Brasil. A viola é de Portugal. A viola é portuguesa. Somos portugueses. A viola tinha um corpinho menor. Aí, chegaram... É, né? O pessoal... Com... Lá em Portugal. O pessoal da Europa chegou lá em Portugal. O pessoal de outras regiões. E com... Com... A guitarra... Se eu não me engano, era a guitarra clássica. Era o violão mesmo. O violão. Violão mesmo, tá? O violão já existia... Desde a... O bisavô dele é o alaúde. Aquele instrumento. Que bom. Aí veio, veio, veio. Aí os portugueses, na época, olharam... Porque eles tinham a viola. Olharam para a guitarra. Vamos chamar a guitarra. Olharam para a guitarra acústica. Aí falaram... Nossa! Parece a nossa viola. Parece a nossa viola. Só que é uma viola maior. É uma viola grande. É um violão. É um violão. É uma viola grande. É um violão. E ficou nome de violão. Aí eles vieram para o Brasil. Trouxeram o instrumento. E... Falaram... Olha que viola grande. É um violão. E o brasileiro chama de violão. Mas... Deu um aumentativo, né? É um aumentativo. Virou um aumentativo. Exatamente. Mas... Se for... Na Europa inteira. Estados Unidos. Isso aqui é... É guitarra acústica. Isso aqui é uma guitarra acústica. Tudo que você faz aqui, você faz... Né? No violão ou na guitarra elétrica. A guitarra elétrica surgiu devido a... O som do instrumento, né? Para o destoque, né? Aqueles shows gigantescos que tinha. Que ficava aquela galera lá, né? Já viu os destoques de antigamente, né? Sim. O violão não dava conta de sair o som e atender. Então, aí, eles começaram a pensar, né? Na época, o Fender, o Léo Fender, a Gibson, e falaram, precisa fazer uma fórmula, forma. Aí começaram a inventar captador para amplificar esse som, para ligar nas caixas de som, porque colocavam microfone e, na época, dava muita microfonia, aquele barulhão. Aí criaram um instrumento maciço, né? Com o corpo maciço e colocaram captadores, que é um imã enrolado. Aí criaram, aí falaram, ó, vamos fazer, ó, essa, 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 era, de forma que não tenha microfonia. Aí plugava e saía no som. Então, a necessidade de ampliar o som do violão, né? Que surgiu a guitarra. Mas a palavra violão é só nossa. Por isso eu contei essa história para vocês, né? Então, esse mito, deixa eu só finalizar. Não fiquem pensando, guitarra é só para solar, pelo amor de Deus. Sim. E dá bem que você comprou um, que é os dois, tá? A gente faz uns papões mesmo. Fiquei sem o violão aqui, mas a guitarra que atende a necessidade. Na verdade, Dom, deixa eu, eu não sei se existe. Eu já busquei, mas não. Qual é uma dificuldade que eu fiz nesse instrumento, tá? Tá aqui o nosso instrumento, né? Perfeito. Aqui tem nossa escalinha cromática. Mas qual é a minha dificuldade? Pode ser até uma sacada sua também. Como é que eu memorizo as notas no braço? Porque você olha aqui, que nota é essa? Aí eu vou tentar identificar pelo som. Aí, ao caminho que a gente vai chegar. Eu estou na corda ré, eu venho de ré, aí vem ré sustento, e daí vem descendo até chegar a nota. Só que é um caminho longo. Tá. Se você está lá e colocar para uma nota, e for buscar lá de cima, complicado. Aí, o que é que eu estou fazendo aqui? Primeiro, está aqui, a gente começa aqui no início, né? Na primeira casa. E aqui na décima segunda casa, a gente já tem uma oitava. Tá. E aí, eu comecei mapeando onde é que está todas as notas dó. Porque aí a gente vai para cá. Tem na primeira, aí vai para a quinta, da terceira, vai para a oitava, a mia, as duas estão aqui em cima. Aí, quando chega aqui, começa de novo. Mas ainda tem as outras notas, meu amigo. Ou seja, no caminho que eu vou, eu vou chegar a um ano e continuo não sabendo ainda. Ó, tem... Não é fácil, né? Tem vários caminhos para você memorizar rápido, reflexo. Tem vários, vou passar dois, tá? Mas tem outros, tem outros. Tem um que é através de oitava. Não sei se dá para você ver. Por exemplo, você já sabe o que é o Fá. Certo? Isso. Beleza? Toda vez que você pula duas casas e duas cordas para baixo, você tem outro Fá. Seria? Isso. Como se fosse uma oitava acima. É a oitava. É a oitava. Fá, Fá. Dois Fás. Isso aí. Beleza? Se você for fazer Sol... Você acha o Sol rapidinho aqui, ó. Só o Sol. Só deslocar para frente. É. Só o Sol. Até aí, beleza? Tranquilo. Aí, na sequência, eu vou pular, vou para o Si, aí começa a Dó, até chegar a 12ª casa, que começa o que está aqui no início. Isso. Todo mundo oitava. Se você apertar aqui, ó. Você olha ao contrário. Ah, é um Fá. Se eu já sei que você decorou as cordas de cima, não decorou? Você não já decorou? Já, já, já toda. Já. Então, ó. Pelo menos essas duas. As duas, Mizinha e Mizona. Então, ó. Olha aqui, ó. Que nota que é essa daqui, ó? Qual é a casa que você está aí? Está na... Aí, você vai estar com o Lá. Lá. É isso? Então, ó. É. Aí, ó. Você apertou aqui, é Lá. Porque você já enxerga ao contrário. É rápido. Aqui, está o Lá. É, porque eu já vejo o Lá aqui na frente, mas eu olho para o anterior. Você vai oitavar rápido. Entendeu? Então, ó. Qualquer lugar que eu bater o dedo aqui, por exemplo, ó. Eu sei que aqui vai ser... Ó, lá na oitava, ó. Eu batei o dedo aqui e falei, ah, isso aqui é um Dó. É um Dó. Porque eu olho aqui, ó. Ó o braço inteiro. É o Dó. É na oitava. Está aqui na oitava casa. Tá. Aí. Deu para entender até aí? Deu, deu sim. Ah, agora tem um detalhe aqui na... Espera aí. É porque eu penso um pouquinho rápido. Você me disse isso na segunda. Quando eu vou para a terceira, que é o resto. O Ré sustenido já está duas casas lá na frente, ó. Né? Na segunda, na corda Si. É isso que eu ia te falar agora. Você vai fazer isso... Ó. Olha só que sacada, ó. Você sabe que o Fá é aqui sempre. Não muda nunca. Né? Aqui também, que é a mesma corda Si. Isso aí você mesmo já me falou. Tá? Então, a de baixo não precisa decorar. Você já sabe a de cima. Vou até descartar esse papo. Então, eu tenho o Fá aqui. Tenho o Fá aqui. Sempre. Se eu tiver o Sol aqui, eu tenho o Sol aqui. Tá? Perfeito. Se eu fizer um Dó aqui, ó. Nota Dó. Eu tenho outro Dó aqui. Na terceira. Ó. Tá vendo? Isso. Porque é na quinta casa. Na quinta casa, na corda Sol. Não é isso? Isso, ó. Dó, Dó. Beleza? Então, vamos lá. Resumindo. Na corda Lá, eu começando com oitava acima, eu vou pra corda Ré. E na corda Lá, eu vou pra corda Sol. Não é isso? Né? Eu tinha que ver você fazendo. Faz de novo. Aqui, ó. Por exemplo. Eu tô na corda Misona aqui. Eu vou pra corda Ré pra dar essa oitava. Não é isso? É. Prontinho. Na corda Lá, eu já tô na corda Lá, eu já vou pra corda Sol. Isso. Que ainda bate. Não é isso? Oitavo. Eu tenho aqui a corda Sol. Se bemol. O Lá vai tá aqui. O Lá sustenido vai tá aqui. Não é isso? Isso. E aí, segue tudo. Então, até aí, beleza. Você entendeu até aí, eu vou pro próximo passo. Sim. Entendeu? Quer dizer, você bate o dedo aqui, você já olha lá de cima. Como você já decorou a de cima, ao que você bateu na corda Ré, em qualquer lugar aqui, você fala, ah, já sei. Você não precisa contar. Você bate, já tem o reflexo. Você olha pra lá. Eu toquei em qualquer lugar aqui, ó. Qualquer lugar nessa corda aqui, eu olho pra cima, tem a outra aqui. Ah, já sei. É rápido o reflexo. É. Agora tem o seguinte, ó. Agora você vai fazer o seguinte, ó. A nossa primeira regra foi tocar na primeira casa, pular duas cordas e duas casas. Tá certo? Sim. A primeira regra. O nosso problema... Eu vou dar a primeira pra terceira casa, né? Isso. Isso vai acontecer como uma regrinha. Só que a corda C, ela é afinada. Diferente. Ela falta um pouquinho. Então, a gente compensa ela. Então, vai continuar, ó. Vou fazer aqui, ó. Fá. Fá de novo. E ela passei o Fá aqui, tá vendo? Mas a gente aumenta uma casinha. Então, ó. Tenho três Fá. Fá, Fá, Fá. Então, toda vez que eu tocar nessa corda aqui, eu olho o que aqui, ó, é o Fá. Eu olho aqui, é o Fá. Você vai mapear, você mapeia rapidinho, pensando assim. Ó. Lá, lá e lá. Três Lá, ó. Eu quero... Agora aqui, ó, também, ó. Dó. Isso aqui é a nota Dó. Lá, lá, você disse Dó. Não diz que eu tenho outro Dó. Tenho outro Dó aqui. E tenho outro Dó aqui, ó. Três. É lá na oitava casa. Tá vendo? A diferença aqui, ó. Essa região aqui, ó. Essa região eu tive que pular duas casas. Agora tem uma... Pera aí, Dan. Tem uma outra... Eu tenho um Dó aqui, né? Isso? Na primeira. Isso. Né? Na primeira casa, na segunda casa. E eu também vou ter um Dó aqui em cima, ó. Tenho Dó aí. Eu chamo... Se eu tiver essa sequência, eu vou também. Mas é mais complicado um pouquinho, né? Não. Vira uma pirâmide. Toda vez que você tem... Isso. Por exemplo, você tem um Ré aqui, ó. Eu tenho um Ré aqui, ó. E eu tenho outro. O Ré aqui, ó. Ó. É uma pirâmide, ó. Um triângulo. Ré. Ré. E o Ré aqui, ó. É o que eu tô olhando de ponta cabeça aqui pra mim, ó. Só que aí você tem... O mais legal... O mais legal é você decorar assim, ó. Ré. Ré. E Ré. Porque se eu bater o olho aqui, você sabe que aqui tem o Ré. E você sabe que aqui tem o Ré também, ó. É rápido. Então, uma treinada que você der, isso aí, ó. Dois dias, três dias. Você fica craque nisso. E sabe o que que você faz? Faz o desenho do braço do instrumento. Faz o desenho do braço do instrumento. Imprime aí umas dez folhas. E sai escrevendo assim, ó. Fá, fá, fá. Ré, ré, ré. Sai escrevendo. Porque aí você bate o olho, você voa todo mundo. A hora que pensa que não encheu o braço inteiro do instrumento. É. Entendi. Porque assim, quando a gente vai pra formação do acorde, quando a gente sai do acorde menor, com o acorde maior pra o menor, a gente mexe na teça, não é isso? Isso. Deixa o acorde menor. Mas você precisa saber onde é que é essa teça. E pra isso a gente precisa conhecer um pouquinho o braço do violão. Porque é complicado pra você. Mas aí eu vou te falar uma coisa. Vou te falar uma coisa. Quer ver? Eu vou até escrever na folha aqui, ó. Ó. Peraí, ó. Eu sou canhoto. Tô mostrando aqui. Tá com a direita aí agora. Olha aqui, ó. Resumidamente. Você chegou a ver a aula dois? O Totem? Eu comecei, eu comecei, mas botando a turminha, a dupla que eu tenho aí em casa pra dormir, eu fui junto com eles. Mas eu vou concluir ela daqui a pouquinho. Não, não. Vou concluir ela daqui a pouquinho. Existe logo. Existe logo antes que sai do ar. Ó. O Totem. Tá escrito assim. Tônica, quinta, oitava e terça. É os intervalos padrões. É como se fosse o molde do negócio. Como se fosse um gabarito. Então, você não precisa, por enquanto, ó. São etapas. Por isso que eu falo, ó. Evolução. Três anos e três meses. É atalho. A maioria dos músicos. A maioria, a maioria mesmo. Toca pensando só em intervalo numérico. Ah, eu quero saber dentro que tem uma terça. Eu não quero saber o nome da terça. Sei lá. É um si bemol. Se é um lá sustenido. Dobrado sustenido. Ninguém fica fazendo essa conta. É... O tempo todo. A galera quer saber onde é que tá a quinta. Pra aumentar a quinta. Pra virar sexta. Ou quinta aumentada. Onde é que tá a terça. Pra deixar a terça menor. Ou pra fazer uma quarta. Por exemplo. Eu faço aqui, ó. Um ré. Eu sei que aqui tá a terça. Eu tenho um ré com quarta. Então, você consegue montar centenas e centenas de acordes com esse reflexo. Você já... Nossa! Você já evoluiu um ano numa semana. Essa que é a grande sacada. Sacada a um. Fazer acontecer. É a mesma coisa assim, ó. Fala assim, ó. Ó. Eu tenho que... Eu não sei nadar muito bem. Mas eu tenho que atravessar esse rio. Pra salvar alguém do outro lado. Você dá um jeito. Você pula no rio. Você nada mais ou menos. Engolindo um pouquinho de água. Mas você consegue. Fala. Nossa! Consegui. Você deu um jeito. Então, você conseguiu montar centenas de acordes. Através de uma sacada chamada totem. Que é uma ferramenta... Uma das ferramentas que evolui rápido. Conseguiu isso aí? Aí você vai... Aí o que que acontece? Aí você vai pra... Aí fica fácil saber quem que é quem. Se a nota é dó, se a nota é ré, se a nota... Por quê? O totem... Olha só que louco. Quando você ficou bom no totem... Vamos supor que o acorde é dó. Quem que é a tônica? É o dó. Dó. Então, você já sabe onde é que é o dó. Quem que é a oitava? É o dó de novo, né? É o dó de novo. Então, você tá tão craque... Que em qualquer lugar que você olhar... Você acha a nota dó na posição. Entendeu? O totem vai fazer você ter reflexo. Se eu fizer aqui, ó... Eu vou montar um acorde aqui aleatório. Vou montar um fá. Olha que fá longe aqui, ó. Ah! Eu quero saber onde tem o fá. E eu sei que o fá tá aqui, ó. Eu não preciso nem contar. Por quê? Se aqui é tônica oitava... Tônica quinta e oitava, igual o totem... Eu sei que aqui é nota fá. Porque eu tenho esse... Esse gabarito. Esse... Esse molde que anda no braço inteiro. É rápido. Entendeu? Tá, meu João Paulo. Tá do lado errado. Deu pra... Pra sacar essa? O Rodiné... O Rodiné... É, o meu fone descarregou aqui o bluetooth dele. Aí eu fiquei sem ouvir. Aí eu tenho que desligá-lo. Não, cara. Mas bacana. Já me deu aí seis meses e... Dez minutos. É? É duas sacadas. É duas sacadas. Quando... Só pra... Quando eu comecei teoria... 1996. É aquele negócio. O que a gente aprende, não esquece. Ele falou, ó. Formação dos acordes maiores, você vai ter a primeira... A terça e a quinta. Aí você vai ter um acorde de dó. Você vai dar... Dó, mi e sol. Aí eu peguei o violão. Aí eu coloquei. Dó, mi e sol. No sol. Só que aí eu tenho dó e dó. Que o baixo do dó tá em cima, né? Aí eu questionei com o professor. Professor, mas onde é que tá o mi aqui? Porque eu tô com dó, dó e o sol. Onde é que tá o mi? Ele nunca me disse que o mi é a corda solta. Eu quebrei a cabeça. Um mi, dois, três, desisti. Eu não achava o mi. Quando eu achava o mi, era numa posição estrambólica. Pra você botar o mi lá. Eu digo, rapaz, o mi tá lá na frente. Como é que eu vou botar esse acorde? Aí, parei. Por isso que eu... Só pra eu... Fechar esse assunto. Fechar esse assunto. Eu tirar porque tá dando um delay pra mim. Tirar o fone. Por isso que quando você altera a ordem do estudo, fica complicado pra caramba. Pra caramba. E não evolui. E não evolui. Não evolui. Você imagina. Você tem que declarar. Você tem que declarar. Todas... É claro que isso aí faz parte do estudo. É claro que isso aí faz parte do estudo. Que é a sétima e não sei qual. E começar a pensar tudo nessa matemática. É tocar violão com calculadora. Eu até brinco com isso aí. É muita conta que você tem que fazer. E quase não toca. Fica aquele peso nas tuas costas. Tentando saber que nota que é a combinação. Onde que tá o ré sustenido? Onde que tá o mi bemol? Não sei do que. Aquela coisa que te trava. E você, com uma fórmula dessa daqui, ó. Uma fórmula de quatro notinhas. Você monta milhares. Não é nem centenas. Milhares de acordes instantaneamente. Sabe a sonoridade. Costuma com som. Tira qualquer música. E é rápido. E o que acontece? Tem o efeito colateral. Qual que é o efeito colateral? Você sabe onde é que tá a terça. Você sabe quem que é a terça. Você sabe todas as oitavas. As tônicas. Que jeito? Com prazer. Porque você conseguiu montar. Pô, em 15 minutos. Sem entender essa sacada. Que tá na aula 2. Igual você pegou agora. Ah, 10 minutos. Entendi. Você aplica isso aí. Você toca todo. Monta qualquer acorde que você quiser. Tira as músicas que você quiser. Nossa, é o que precisa. É atravessar o rio nadando. Você precisa aprender a jogar. Fazer a jogada. Aí vem o passo. Que é entender a fórmula mágica. Aqui que a terça menor com a sétima maior. A formação do sei do que. Aquela contaiada. Mas você já tá preparado pra isso. Porque você já enxerga automaticamente. Ah, tá aqui, ó. Eu já sei onde que é a terça, a quinta, a pá. Pô, tava rápido. Então você não vai sofrer. Você estudou certo. Conteúdo certo. Na ordem certa. Você não inverteu. Porque se você for decorar. No nome de todas as notas. Você vai travar. Vai ficar cansado. Você vai falar assim. Meu Deus, eu não tô aguentando esse estudo. Tá pesado. E é isso que acontece. Não, tem hora que... Eu quase batia na minha cabeça. Os doze erros que te travam. Quando eu... O primeiro, pronto. Comigo. Segundo. Também. Terceiro. Mais um. Aí eu fiquei. Mais um. Mais um. Mais um. Aí lá tem os exercícios. Qual o que mais estava nesses doze? A gente não tem nem o que escolher. É os doze mesmo. É isso aí. E é comigo. Aconteceu comigo. Por isso que eu montei ele. Aconteceu comigo. Acontece com todo mundo. A grande parada é mental também, né? Separar o que você faz de errado. Organizar. Isso dá certo. Na ordem certa. Fica rápido. Fica gostoso. Nossa. Igual o que você está vendo, Marcos Vinicius aí. Em pouco tempo, você começa a fazer um monte de coisa que fala. Que delícia que é tocar. Meu Deus. Por que que eu... Então, é esse que é o caminho. É a grande sacada. É os atalhos. É. E quando a gente fica preso na cifra, você olha a cifra, olha o acorde no violão. Mas você não tem aquela sensação. Pô, esse acorde... Por exemplo, aqui, ó. Um acorde de dó. Tá chamando. A gente não sentia isso. Aí você quer causar uma tensão. Aí você dá mais um compassozinho no Lá. Dá um compasso. Aí vai de novo. Aí descansa no Fá. Show! Isso aí, ó. A cifra, ela não permite a gente ter essas sensações. Não permite, cara. Não permite. Você olha dó, dó. Aí você está preocupado em botar o dó e ler a letra da música. Se você decorar, aí você, aos poucos, é um caminho longo que você vai começar a sentir. Mas se você ficar com a plaça na sua frente e ficar olhando aqui, você não tem sensações. Não tem, hein? Você falou tudo. Você já explicou tudo. Perfeito. Mas eu acompanhei todas as suas lives e, cara, aí a gente vai. Não, tem que anotar isso aqui. Os outros eu sei. Mas isso aqui eu tenho que anotar, porque senão vai passar batido. E aí quando você começa a deixar um pouquinho a cifra. Não, tudo bem. Você pegou uma música na cifra? Beleza. Mas tenta tocar, primeiro passo, tenta tocar aquela música sem a cifra. Memoriza a letra. Começa a entender a frase. Se vai ser uma frase melódica, vai ser uma frase triste ou já vai ser um alegre. E tenta ver o que o compositor fez naquela fase. Qual o acorde que ele utilizou para você ter essa sensação. E aí se você não tiver isso, por mais que você seja cantor, você não consegue dar interpretação na música. Que ele tem que sentir isso também. Porque o nosso aparelho fonador está aqui. Chama de cordas vocais, prega vocais. Está aqui. As notas estão aqui também. E é a mesma coisa. Exatamente. Se não tiver essas sensações, você vai cantar afinado, mas você não vai dar emoção na música. Exatamente. Porque você está paralisado, você está travado ali, você está preocupado no acorde e está preocupado na letra. Mas a sensação, a interpretação, o teu toque ali na música, você não vai conseguir dar. É. Trava em tudo. Perde pegada, perde a pegada das batidas. Às vezes a pessoa fala, nossa, minha batida não está ruim, não tem pegada. Porque está tão ocupada com a leitura que vai perdendo no meio do caminho todos esses detalhes, o feeling. E o que você acabou de falar agora foi perfeito. Às vezes algumas pessoas me perguntam, né? Assim, nossa, Dori. Aliás, não é que eu não ensino teoria. Eu ensino teoria demais. Até teve um aluno que perguntou. Falou, Dori, estou no cronograma aqui, estou indo, estou evoluindo, está show de bola. Mas aí tem um cronograma lá dentro da plataforma que ensina quanto tempo você estuda cada parte da matéria. E fala assim, a teoria, eu tenho que procurar ela em algum lugar isolado e tal. Falei, olha, a teoria está embutida na prática que você nem vai sentir. Ele está estudando a parte prática, está desenvolvendo e sem querer ele está estudando a parte teórica, terminologias, mapeando o braço do instrumento, igual eu falei dessa sacada. Por exemplo, se você for decorar o nome das notas, aqui é Fá, aqui é Fá sustenido, aqui é Sol, aqui você vai gastar um tempão, na hora que você estiver decorando aqui na corda Sol. Se estiver aqui, olha, nessa notinha, Sol bemol, você já esqueceu o resto para trás, é muita coisa e você vai gastar uma energia estudando errado, conteúdo errado. Agora, se você já está tocando, está cantando, está feliz, está seguindo o cagédio, montando centenas de acordes, montando o teu repertório, teu show, seguindo o conteúdo, é o que eu chamo de efeito colateral. Você estuda a teoria de tabela, sem querer, você já está mapeando o braço do instrumento, sabendo todos os nomes dos acordes, intervalos, para que o acorde serve, terminologias, daqui a pouco você está em harmonia funcional, falando toda aquela parte de uma maneira bem mais avançada. Você está no avançado sem saber que está no avançado. Você está conversando papo de músico sem ter que se esforçar para decorar termos difíceis, estudar toda aquela parte pesada que a galera fala, Nossa, eu não aguento mais isso aqui e não sei tocar. É isso que eu bato na tecla nas lives, que eu fico até roxo. E é porque, galera, isso não é nada. Quando a gente vai para a primeira aula, a primeira aula de teoria, aí o professor, infelizmente, ou felizmente, não gosta de usar essas duas tecnologias, mas vamos lá. Ele, para mostrar aqui, começa com aqueles nomes que você parece que está em grego, você não entende nada ali. Aí você nunca viu o campo harmônico, a harmonia, o ritmo. Pelo menos o ritmo, eu acho que deve ser a balada, né? O sentido, a calhada. O swing, a pegada, aquela coisa. Não, mas tem outras termologias que ele usa lá. A escala diapônica, a escala cromática. Para quem nunca ouviu esses termos aí, ele fala, mas não explica. Quando vem explicar, daqui a três meses é que eu vou começar a passar. Então, quando você fala isso na primeira aula, desse negócio, cria uma ansiedade e aí termina você não entendendo. É assustador. Você chega lá na aula, mas você não consegue entender. Aí frustra mais ainda. Não consegue. Exatamente. Ele descarregou bem ainda agora. Mas está show. Mas está show. Eu costumo dizer que o que você faz, é um termo que eu sempre uso aqui, que é a lei do menor esforço. Até aí a mudança de acorde. E você tem aqui, você está no dó aqui, quer ir pular menor, muda só o dedinho aqui, olha. Isso. Ah, me ensina. Não, tira. Aí a mão coloca de novo. Show de bola. Show de bola. Não, você vai aprender. Mas o caminho é longo. É longo. É longo. Não, mas... Está joia, olha. Estou feliz com você. Estou feliz com você. Está indo para o próximo nível rápido aí. Parabéns. Parabéns. Não, obrigado. Na verdade, eu tenho que te agradecer, né? Estamos juntos. Estamos juntos. Estamos aí, meu querido. Obrigado pela sua atenção mais uma vez, cara. Show de bola. Uma palavra que a gente pode resumir é sensacional. Não tem adjetivo assim para a gente descrever todo esse estalozinho assim que dá na cabeça da gente. Pô, cara. Há um ano atrás, se alguém me tivesse de tweezers, eu já tinha 100 músicas no meu repertório. Olha, eu também falo a mesma coisa. Quando eu comecei lá, muitos anos, se eu falar, vai revelar a idade. Só de dando aula faz 27 anos. Mas se eu tivesse começado nesse jeito, meu Deus, eu teria economizado muito tempo, dinheiro, nossa. Quase que eu desisti, rapaz. Quase que eu desisti. Quase que eu desisti. Eu estudei muito errado também. Eu perdi anos. Eu estudei muito errado. Eu fui forçado a partir para caminhos. A partir para caminhos. Ah, não, larga a mão. Então, não é para mim que eu estudei pensar. Não é para mim que eu estudei pensar. Quase que eu desisti, mas graças a Deus. Mas graças a Deus. Quando a gente não entende, a gente começa a buscar... Deixa eu colocar o apoio. Quando a gente não entende, a gente começa a buscar outros caminhos, outros caminhos. Não, vou parar aqui. Ah, e que bagunça mais ainda. Bagunça. Bagunça. O cara me disse, como é que eu faço para tirar a música de ouvido? Ah, você tem que saber qual é a primeira nota. Primeiro acorde. Nota não. A nota é diferente de acorde. E aí, nem sempre o acorde que começa a música é a tônica do campo harmônico. Você tem que identificar qual é a tonalidade. Exatamente. Então, ali, para identificar qual é a tonalidade, qual é o campo harmônico que você está. Às vezes, coincide. Perfeito, meu amigo. Perfeito, meu amigo. Obrigado pelo papo de hoje. Pelo papo de hoje. Foi produtivo. Foi produtivo. A galera que acompanhou. A galera que acompanhou. Fica ligadaça. Fica ligadaça. Toma para todo mundo. É uma comunidade maravilhosa. Todo mundo evoluindo um junto, um ajudando o outro. E vamos que vamos.